Nesse vídeo eu vou mostrar como foi o cruzeiro que a gente fez por Halong Bay no Vietnã. E aí viajante, tudo bem? Eu sou o Felipe, esse é o canal do Mapa de Viajante e esse vídeo tem dois objetivos. O primeiro objetivo é mostrar como foi essa experiência fantástica que a gente teve visitando o Halong Bay no Vietnã. E o segundo objetivo é ajudar você a escolher qual cruzeiro fazer. Se você chegou até aqui, você provavelmente está em dúvida se faz ou não o cruzeiro ou você já decidiu fazer, mas está em dúvida em qual cruzeiro escolher. A gente sempre teve certeza que a gente queria fazer esse cruzeiro por Halong Bay, mas a gente ficou com muita dúvida depois que a gente começou a pesquisar mais sobre o assunto. Lembrando que lá no blog tem um post bem mais detalhado sobre essa atividade, inclusive com algumas sugestões de cruzeiro, e onde você também pode baixar a planilha que tem todos os gastos dessa nossa viagem pelo Vietnã. Halong Bay é um arquipélago com mais de 1.900 ilhas que fica no norte do Vietnã, a mais ou menos 3 horas de Hanoi. Halong ficou muito famosa justamente por essas ilhas e pelas formações rochosas que tem na costa. Mas a Bahia não é a única nessa região, por isso que é muito comum nos roteiros dos cruzeiros ver referências a outras Bahias, como a de Lan Ra e a de Baito Long. Se você for comparar vários cruzeiros e vários roteiros, na prática fica muito difícil de você ter certeza onde cada um deles vai parar. Quando a gente estava pesquisando, a gente viu muita gente falando que a Bahia de Lan Ra é até mais bonita que a de Halong, justamente porque ela fica mais afastada e não tem a presença de tantos barcos. São muitas variáveis para escolher o cruzeiro de Halong, por isso nesse vídeo eu vou focar naquelas que a gente achou mais importante durante a viagem. A primeira delas é escolher sobre a duração do cruzeiro. Existem duas opções principais, que é de uma ou duas noites. Existem alguns passeios de bate e volta de Hanoi até Halong, mas eu não vou comentar sobre eles nesse vídeo porque é um outro tipo de atividade. A gente fez o cruzeiro de duas noites e três dias, e é o que eu recomendo, porque se você fizer sol de uma noite, acaba sendo pouco tempo para explorar a região. Você vai perceber que o mesmo barco faz os roteiros de uma ou duas noites. Isso acontece porque o barco fica indo e voltando para o pier próximo de Halong. Na prática, as atividades são divididas em três dias. Tem as atividades do dia que você chega, tem as atividades para quem fica o dia inteiro e tem as atividades do terceiro dia, que é o dia que você vai embora. Se você optar pelo roteiro de uma noite, você vai fazer as atividades do primeiro e do terceiro dia. E se você escolheu o roteiro de duas noites, aí você vai ter mais um dia inteiro de atividades. No barco que a gente escolheu, cada dia tinha atividades diferentes. Outro critério que a gente levou em consideração e que é bem relevante é o tipo de acomodação que você vai escolher. Existem várias opções, desde quartos e banheiros compartilhados, até quartos individuais, quartos mais simples, outros com varanda. Também tem que ficar atento porque alguns cruzeiros, eles incluem uma das noites dormindo em terra firme. A gente não quis escolher essa opção justamente para a gente aproveitar mais o cruzeiro. Outra dúvida muito comum e que causa confusão é o tempo que você passa no cruzeiro. A gente teve tempo sim para ficar no cruzeiro, curtindo a paisagem, descansando. Mas em todos os dias tem atividades fora do navio. Então esse não é o tipo de cruzeiro para você ir e passar o dia inteiro no navio descansando, por exemplo. Inclusive no segundo dia a gente sai do cruzeiro de manhã, passa o dia inteiro fora fazendo atividades e volta no fim da tarde. Para mim isso não interferiu na experiência. Como eu falei, a gente teve bastante tempo livre no navio, a gente conseguiu aproveitar o visual e aproveitar o navio também. Aqui era exatamente o que eu estava esperando, um silêncio, uma paz. Apesar de serem centenas de barcos fazendo basicamente o mesmo roteiro aqui pela região, você não encontra esses barcos porque são muitas ilhas. Então cada um fica num lugar diferente. Outro critério importante é ver se o pacote do cruzeiro inclui o transporte de Hanoi a Terra Longa. Tem alguns cruzeiros que não incluem o transporte por padrão, você precisa pagar a parte. E pelo que eu pesquisei, os valores eram bem altos, tipo 25 dólares por pessoa por trecho. Eu acho esse valor muito alto considerando o valor do próprio cruzeiro. Também não vale a pena você tentar ir por conta própria até Halong, porque você corre o risco de não chegar a tempo do embarque. Então no nosso caso a gente optou por pegar um cruzeiro que incluía o transporte numa van até o porto de Halong. A maioria dos cruzeiros que a gente pesquisou, eles tinham todas as refeições inclusas. Mas a qualidade das refeições, ela muda bastante de uma embarcação para outra. A melhor forma que eu encontrei de avaliar isso foi ler os comentários das pessoas nas avaliações das empresas. E as refeições do nosso cruzeiro foram excelentes, principalmente o jantar. Tinha bastante variedade de comida e a comida era muito boa. Tinha frutos do mar, para quem é vegetariano e não come carne, tinham opções também. Meu Deus, olha isso aqui. Não, para mim eu não preciso nem olhar o resto. Essa é só camarão. Esse é um monstro que já pagou o cruzeiro inteiro. Camarão fritinho, peixe frito. Peguei até uma Lula aqui, que eu não curto muito. O Lula é um pouco, não sei. Pouco? Pouco, né? Outra dúvida é saber como reservar essa atividade. Você pode reservar online antecipadamente e você pode deixar para reservar com o seu hotel de Hanoi ou com alguma agência na cidade mesmo. Eu não recomendo reservar com a agência de rua lá em Hanoi. Primeiro porque a disponibilidade já pode ser bem baixa, porque vai estar em cima da hora. E depois porque é muito difícil de avaliar a qualidade do que eles estão oferecendo. A gente deixou para reservar em cima da hora. A gente percebeu que boa parte dos cruzeiros já estavam lotados. Acabavam sobrando opções de cruzeiros muito caros ou então cruzeiros sem muitas avaliações. Por sorte, a gente encontrou esse cruzeiro da Unicharm, que estava com o preço dentro do nosso orçamento e ainda estava disponível. A faixa de preço para os cruzeiros de Halong é bem variada. Para o roteiro de uma noite, você vai encontrar cruzeiros a partir de 200, 220 dólares para o quarto, para duas pessoas, privativo. Já para o cruzeiro de duas noites, a partir de 600 dólares, você já encontra boas opções. Dizem que se você deixar para reservar em cima da hora, você consegue bons descontos. Eu não sei se essa estratégia funciona muito bem, principalmente na alta temporada, porque como eu falei, os melhores cruzeiros vão acabar antes. Então se você quer muito fazer essa atividade e não quer correr o risco, reserva antes para garantir. Para o pagamento do cruzeiro, você pode pagar tanto usando cartão de crédito, cartão de débito internacional ou pagar em dongs mesmo. A gente optou por pagar com cartão de débito internacional, porque no Vietnã a cotação estava muito boa. A gente saiu de Hanoi de manhãzinha no primeiro dia e a viagem levou ali entre 3 horas, 2 horas e meia, mais ou menos. A avó faz duas paradas, uma para ir no banheiro, tomar um café e a segunda numa fazenda de ostras, que é muito comum ali na região de Halong. E para o banheiro, nós comprimos muitas pequenas, cerca de 10 a 20 pequenas. Você pode colocar dentro de 10 a 20 novos novos aqui. Sim, um novos novos novos. Chegando no pier, a gente pega um barquinho que navega por uns 30, 40 minutos até a gente chegar no cruzeiro para a hora do almoço. Bem-vindos ao Unichar, muito obrigado. Então chegamos até agora, tudo saindo dentro dos conformes, dentro do planejado, inclusive o horário. A gente está perto da hora do almoço, vamos almoçar agora e fazer caiaque mais tarde. Uma olhada nessa vista aqui. A vista do quarto é nada mal, hein? Hora de fazer o caiaque. Thaís, dá um oizinho aqui. A modelo. Tá meio frio, né? Ele falou que vai dar para tomar um banho de mar, mas eu tô achando que banho de mar hoje não vai rolar, não. Talvez amanhã, que eu acho que amanhã vai dar sol. E a noite tem uma aula de culinária ali, que eles tentam ensinar a gente a fazer rolinho em primavera. A gente vai jantar e depois, quem quiser, pode tentar pescar lula, tem um karaokê e tem um happy hour ali com os drinks com escom. Olha isso aqui, churrasco de frutos do mar. No segundo dia, a gente acorda cedo, toma o café e pega um barquinho para ir até a ilha de Khatibá. A ilha de Khatibá é a maior ilha ali de Halong e é onde a gente passa todo o segundo dia. Na parte da manhã, a gente fez trilhas por uma caverna e até um mirante. Depois a gente almoçou um prato típico vietnamita, que é o Po, que é essa sopa bem tradicional no Vietnã. E na parte da tarde, a gente fez uma caminhada ali pela cidade e foi até uma das praias que tem ali perto. Mas é uma praia bem legal, olha o visual. Só que a água é gelada. Só os franceses entraram, eles falaram que na França essa é a temperatura, que eu vou aguentar uns 17, 16 graus. E no terceiro dia, a gente saiu mais cedo ainda para fazer as últimas atividades ali na ilha de Khatibá. Nesse dia, a gente fez um passeio de bicicleta bem legal e visitou um vilarejo que tem no meio da ilha. Fazendo um passeio de bike ainda aqui na ilha de Khatibá. É uma ilha grande, como eu falei no passeio de ontem, mas a gente está numa vila um pouco menorzinha aqui. Bem legal, bem rudimentar, apesar que já tem bastante rua asfaltada, já está tendo hospedagem aqui para o pessoal vir e ficar aqui. Então já não é tão roots como era antigamente. Mas ainda assim, parece que a gente está no meio da selva, no meio das montanhas. Bem legal. E voltando desse passeio, a gente teve tempo para arrumar nossas coisas, fazer o check-out, almoçar e esperar o horário do desembarque, que aconteceu ali pela hora do almoço. Então é isso, está chegando no fim o nosso cruzeiro aqui por Halong Bay. Valeu muito a pena, acho que a gente se surpreendeu, era tudo que a gente estava esperando ali na escolha do cruzeiro. Lendo algumas avaliações eu fiquei meio apreensivo, mas acho que a gente escolheu bem. Esse cruzeiro que a gente pegou, ele não fica em Halong, ele vai um pouco mais longe, ele vai até a ilha de Khatibá. Então assim, a gente não pegou muvuca, nem no cruzeiro, porque muita gente dizia que ficava parado com o cruzeiro e tinha outros cruzeiros em volta, muito barulho, muita música. E a gente ficou bem isolado, uma baía sem ninguém por perto, e mesmo as atividades que a gente fez também foram bem tranquilas. A gente foi numa caverna que não é a caverna mais famosa, foi muito legal, uma caverna muito bonita e estava bem vazio. Todas as atividades que a gente fez não foi muvucado, então acho que a gente escolheu bem. O cruzeiro é excelente, o serviço é excelente, a comida é excepcional. Eu recomendo com certeza fazer o passeio de duas noites. Se estiver muito caro, aí tem que avaliar as opções e tentar escolher uma opção do cruzeiro um pouco mais em conta. Sem dúvida essa excursão ali pela Baía de Halong é um dos pontos altos de visitar o Vietnã. Independente se você vai fazer o cruzeiro mais barato ou mais caro, ou o roteiro de uma noite ou duas noites, eu recomendo demais que você vá até Halong. Como alternativa para o cruzeiro, você pode fazer um passeio de bate-volta de Hanoi. Eu acho que é muito corrido, assim como foi a nossa experiência com Nimbim. É muito tempo na estrada e você acaba não conhecendo tanto lugar. Outra alternativa é você ficar hospedado em Halong, em terra firme, passar alguns dias lá e fazer os passeios de barco e até de carro até a ilha de Catibá. E tem uma última opção que é você combinar os cruzeiros de Halong e Nimbim, que é uma outra região no Vietnã também fantástica. Por hoje é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido mostrar o quanto vale a pena conhecer Halong Bay e que eu tenha conseguido ajudar um pouco a escolher qual cruzeiro fazer por lá. Lembrando que o link para o post e para reservar o cruzeiro que a gente fez vão estar aqui na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários. Se gostou do vídeo, curte e se inscreve no canal. Tchau.